É o vilão dos flux, te levando pro Mandelão Baby, listen what you came for Baby, strike sad times for me This is what you love, but she's looking at You, 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 you Carai, 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 o bagulho vai ficar quente, vai ficar quente, vamo até levanta aí, tá ligado? Levanta o copo, levanta o copo É copão de cento e centezela jogando na bunda É copão de cento e centezela jogando na bunda Toma, 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 vai piranha Toma, 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 vai piranha É pra tomar do isque não, tu vai tomar pilocada, filha da puta, tá ligado? Tinha em zica da parada É vapo, 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 vai sentando no nezica, aquilete, empurra o saco O nezica é boda, o moleque é muito bravo Na piranha da favela e burro, burro, saco Na piranha da favela e burro, burro, saco DJ nezica tá tocando, ela sabe o procedimento Nezica tá tocando, ela sabe o procedimento Trarra encosta, vem de costa, encosta na piroca Sarra encosta, de costa, vai, a mulher, ó Oi, sarra encosta, de costa, e sarra na piroca Oi, vai encosta, de costa, e sarra, oi Caralho, 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 o bagulho vai ficar quente, vai ficar quente Vamos até levantar aí, tá ligado? Levanta o copo, levanta o copo É copão de cento e centezela jogando na pundana É copão de cento e centezela jogando na pundana Toma, 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 vai piranha, vai Toma, 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 vai piranha Na piranha da favela E burro, burro, saco Na piranha da favela E burro, burro, saco DJ nezica tá tocando, ela sabe o procedimento Nezica tá tocando, ela sabe o procedimento Sarra encosta, vem de costa, encosta na piroca Sarra encosta, de costa, vai, a mulher, ó Oi, sarra encosta, de costa, e sarra na piroca Oi, vai encosta, de costa, e sarra, oi DJ Felipe SQ, vai mandar pra toa sul